Eu amo o Benfica! Estamos diante de um fenómeno em ascensão nos ralvados do Estádio da Luz. Marcos Leonardo, aos 21 anos de idade, tem mostrado ao mundo sua capacidade em par de balançar as redes adversárias de forma fulminante. Sua última atuação contra o SC Braga é apenas um pequeno vislumbre do que este jovem prodígio é capaz de fazer. A entrada fulgurante de Marcos aos 70 minutos do último jogo foi simplesmente arrebatadora, marcando dois golos cruciais e garantindo uma vitória brilhante para os encarnados. Sua conexão instantânea com a baliza é verdadeiramente inspiradora, deixando claro que ele não precisa de muito tempo em campo para fazer a diferença. Com sete golos em apenas 425 minutos jogados, Marcos Leonardo está rapidamente se tornando uma arma letal no arsenal do Benfica. E o que podemos esperar do futuro deste talento em ascensão? As expectativas são altas e o entusiasmo é palpável. Com a temporada seguida à porta, Marcos surge como um candidato sério a fazer parte da equipa titular nos próximos confrontos. Mas há mais do que isso, há uma crença inabalável em seu potencial de se tornar não apenas o artilheiro do Benfica, mas também de conquistar um lugar na seleção principal do Brasil. Palavras de Paulo Turra, um homem que conhece de perto o poder de Marcos Leonardo. Treinador experiente que já liderou o Santos em 2023, Turra testemunhou a transformação do jovem atacante, destacando sua letalidade na grande área. Com um futuro promissor pela frente, as expectativas para Marcos são altas e seu potencial é ilimitado. E você, caro leitor, o que pensa sobre o surgimento de Marcos Leonardo? Será ele o próximo grande goleador do futebol brasileiro? Compartilhe sua opinião nos comentários e não perca nenhum lance dessa emocionante jornada.